Toca o seu coração, aquela que você quer ouvir, toca aqui. Eu venho lá no céu. Minha na sua, na nossa TV Sinec. Programa Amigo Miguel e Convidados. Muito boa tarde, muito prazer. Eu sou o Amigo Miguel, alegria da minha, da sua, da nossa TV Sinec. Uma nova onda, uma nova emoção no ar. Meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. E eu sempre começo assim, sempre agradecendo a Deus em primeiríssimo lugar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo hoje, o amanhã e todo sempre, meu pai. O meu abraço, o meu boa tarde vai para o meu amigo Rodolfo, a minha amiga Janaína, a minha amiga Andréia, todos os comunicadores e apresentadores da minha, da sua, da nossa TV Sinec. Se sinto a todos vocês abraçados por todos nós aqui da TV, tá certo? Eu já começo bem, já começo legal. Já no Auto Astral, falando de Amorim Gitter Amp. Concerto e manutenção de instrumentos, de cordas, pedais, defeitos, amplificadores, valvulados e transistorizados, acordeon, venda de acessórios e muito mais informações. Ligue para o telefone 011 50 49 27 54 ou para o 011 98262 5758. Está aí o endereço para você, amigo, amiga. É a Rua Barão do Triunfo 1611, no Brooklyn, São Paulo, capital. Eu falei disso, tem preço, tem qualidade, um bom atendimento? Bem perto de você, de vocês, está aí Luthier Amorim Gitter Amp. Maravilha, eu falo do cantinho da mineira Odete Pereira. Comida caseira, bebidas, sucos e água de coco. Entrega de Marmitex, oferecendo para você peixe frito na hora, tá certo? O endereço certo para você, meu amigo, minha amiga, é a Rua Ivaí, sem número, em frente ao número 85, no centro do Riacho Grande, em São Bernardo do Campo. Você pode fazer as suas encomendas ligando para Odete Pereira, no telefone 011 99607 25 92. Falei, disse, recomendo, cantinho da mineira Odete Pereira. Mas eu falo do Esquina Show. Esquina Show, a nova casa de sucesso, que tem a direção do meu amigo Luizão. E lembrando a galera que agora, no dia 9 de junho, no Dovingão, a partir do meio-dia, uma super festa bingo para a galera. Regado de muito churrasco, tchê, na faixa. Muito legal. O Esquina Show está situado a estrada do Rio Acima, numeral 13.645, no Santa Cruz, em São Bernardo do Campo. Informações, amigo ou amiga, você liga para o meu amigo Luizão. Ele atende no telefone ao 972 40 05 33. O Esquina Show tem o apoio do amigo Miguel, da TV Sinec, uma nova onda, uma nova emoção no ar. E do Luizão, tá certo? Aguardamos todos vocês agora no dia 9 de junho. Super bingo, regado de muito churrasco. Meu amigo ou minha amiga, para você se apresentar no meu programa, é muito fácil. É só você ligar para SMI Produções, ligando para o 969 48 9159, ou para o 944 62 67 67, ou para o 980 15 33 82. O meu abraço vai para a galera maravilhosa, simpatia, alegria, lá do Estado da Bahia. Lá no Cachoeira, Itatim, Feira de Santana, Santo Estevão, a galera do grupo do WhatsApp, do meu amigo e irmão Estevão Lima. O meu abraço, o meu carinho a cada um de vocês, também ligadinhos. A galera lá no Estado do Paraná, no Mato Grosso, Campina Grande, na Paraíba, Recife, enfim. A galera nos quatro pontos cardeais de norte, a sul, leste, oeste, ligadinho na TV Sinec, no sabadão. Esse programa vai ao ar das 16, 17 horas. É show, Brasil! Mas começando bem, começando legal. Já no Alto Astral. Ele já se encontra no palco. Meus amigos teleinternautas, recebam ele com muito carinho. Ele é cantor, é compositor. Vai mandar bem, vai mandar legal. Meu amigo, meu irmão, Daniel Mar. No programa Amigo Miguel e Convidados. Ele não é 10, ele é mil, ele é show, Brasil! Daniel Mar é só sucesso. No programa Amigo Miguel e Convidados. Deixa, deixa, menina. Deixa, deixa, menina. Deixa, deixa, menina. Eu tô cá na sua bandinha. Deixa, deixa, menina. Deixa, deixa, menina. Deixa, deixa, menina. Eu tô cá na sua bandinha. Eu gosto de dançar. Eu gosto de tocar. Mas se eu tocar na sua banda, sei que você vai gostar. Deixa, deixa, menina. Deixa, deixa, menina. Deixa, deixa, menina. Eu toca na sua bandinha, deixa, deixa menina Deixa, deixa menina, deixa, deixa menina Eu toca na sua bandinha, sua bandinha é muito boa Toca de tudo que o povo quer Toca forró, forró, toca baião, baião Toca chote, merengue até axé Deixa, deixa menina, deixa, deixa menina Deixa, deixa menina, eu tocar na sua bandinha Deixa, deixa menina, deixa, deixa menina Deixa, deixa menina, eu tocar na sua bandinha Esse é o forró, Daniel Mar, volume 2 Tocando na sua bandinha O programa Amigo Miguel e convidados, cantor, compositor Daniel Mar Não é dez, é mil, ele é show Brasil Só sucesso Deixa, deixa menina, deixa, deixa menina Deixa, deixa menina, eu tocar na sua bandinha Deixa, deixa menina, deixa, deixa menina Deixa, deixa menina, eu tocar na sua bandinha Eu gosto de dançar Eu gosto de tocar, mas se eu tocar na sua banda Já sei que você vai gostar Deixa, deixa menina, deixa, deixa menina Deixa, deixa menina, eu tocar na sua bandinha Deixa, deixa menina, deixa, deixa menina Deixa, deixa menina, eu tocar na sua bandinha Sua bandinha é muito boa Toca, 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 toca de tudo Toca, toca de tudo Que o povo quer Toca, toca forró, forró Toca maião, maião Toca, toca maião, maião Toca, tocavelmente merengue até a chefe Deixa, deixa menina, deixa, deixa menina Deixa, deixa menina, deixa, deixa menina Deixa, deixa menina, eu tocar na sua bandinha Deixa, deixa, menina Deixa, deixa, menina Deixa, deixa, menina Eu tocar na sua bandinha Deixa, deixa, menina Deixa, deixa, menina Deixa, deixa, menina Eu tocar na sua bandinha Ai! Sucesso Brasil com o cantor e compositor Daniel Mar No programa Amigo Miguel e Convidados Boa tarde, meu querido Daniel Mar Está tudo certinho com você, garoto? Graças a Deus, está tudo bem, tudo ótimo Que maravilha, né? É sempre um prazer estar aqui no seu programa Beleza, quer dizer que é tocar na bandinha? É, na bandinha aqui, é bandinha Daniel, obrigado pelo seu carinho Hoje está bom, né? Que plateia linda, né? Tantos cantores e compositores Sejam todos vocês bem-vindos, tá bom? Meu grande amigo Cadu Chega pra cá, Daniel Estou saindo fora de foco aqui Daniel, obrigado pelo seu carinho, pela sua presença Que é deixar você à vontade Pra você deixar seu telefone de show As suas redes sociais E dar o seu recadinho para os seus amigos e amigas E hoje está diferente Hoje está pre-boy É, hoje eu estou forrozeiro, né? É, forrozeiro? Forrozeiro É o estilo que eu uso a vida inteira É assim, sabe? É assim? É sempre chapéu, boné Tudo diferente, né? Certo É o verdadeiro artista, sim Tem que estar sempre mudando, né, Daniel? Vai mudar um pouquinho, né? Isso é que é o bacana Isso é que faz a diferença, viu, meu povo, minha gente? É isso aí O artista tem que estar sempre inovando, com certeza Para passar essa alegria gostosa Essa energia maravilhosa Para os nossos amigos teles e internautas Daniel, fica à vontade Telefone para show Redes sociais E o recadinho para os amigos Um abraço para todo o pessoal do Norte e Nordeste Onde eu já conheço Onde as minhas músicas são talcadas Quero agradecer a todos os radialistas, os locutores O carinho que tem recebido Daniel Mar lá É demais Quero mandar mais uma vez um grande abraço Para o Fernando de Oliveira da Rádio Serrana Araruna Que é o cara que mais me toca O Benito da Rádio Arapuã, entendeu? E todos os radialistas, né? Isso Quem quiser acessar esse cara Que não é Roberto Cari, sou eu, né? Você pode ligar lá Gente, Daniel é uma figura 3935-238 que é normal Beleza Ou se não, usam, né? 948-639-449 Tá certo E posso acessar no YouTube, no Instagram Todas as redes lá que você vai ver, Daniel A vida toda, Daniel Mar E também quero mandar um grande abraço Lá para a Terezina Essa função da TV Cidade Viva, né? Que eu gravei lá três anos atrás o programa O nosso abraço Só um abraço para você Obrigado por esse carinho que você teve comigo aí no seu programa Daniel Mar Tá certo, Daniel Mais uma vez o telefone para o show Mais uma vez 3935-2038 948-639-449 É isso aí Beleza, Daniel Quero agradecer o seu carinho A sua presença e dizer para você o seguinte As portas do programa vão estar sempre abertas para você, tá certo? Eu agradeço Volte quantas vezes você quiser Quantas vezes você desejar, tá bom, garoto? Vamos cantar mais um sucesso? Mais um sucesso Mas se beber Me confia Fita de cabeça quente Não faça nada Abra a geladeira e tome uma gelada Deixa o carro na garagem, dança e ar na estrada Bebo só quer ter razão, mas só faz cagada Fita de cabeça quente Não faça nada Abra a geladeira e tome uma gelada Deixa o carro na garagem, dança e ar na estrada Bebo só quer ter razão, mas só faz cagada Até a terceira dose, o sujeito se domina Da quarta dose pra lá, o cara passa por cima Avança, sinal vermelho E se houver colisão Se não morrer na batida, vai fugir feito ladrão Fita de cabeça quente Não faça nada Abra a geladeira e tome uma gelada Deixa o carro na garagem, dança e ar na estrada Bebo só quer ter razão, mas só faz cagada Sucesso Brasil com Daniel Mar Vai bebendo cachaça, vai Tive um amigo que toda vez que bebia Pegava o carro e saia Fazendo barbaridade Um certo dia Dirigindo embriagado Pelo guarda foi parado Deu a maior confusão Deu uma de valente Tentou agredir o guarda Ele encheu de porrada E jogou no camburão E na delegacia Quando era interrogado Convidou o delegado Foi pra tomar um vingão Fita de cabeça quente Não faça nada Abra a geladeira E tome uma gelada Deixe o carro na garagem, dança e ar na estrada Bebo só quer ter razão, mas só faz cagada Fita de cabeça quente Fita de cabeça quente Não faça nada Abra a geladeira E tome uma gelada Deixe o carro na garagem, dança e ar na estrada Bebo só quer ter razão, mas só faz cagada Viu só, não beba Opa Ajuda aqui, Sebastião Viu só, não beba Olha o que que dá a tal da cachaça Olha o lugar Não diz cachaça é muito bom, né, Daniel Mas o cara tem que beber ela, não é verdade? Quando o cara deixa ela, né Com certeza ser bebida por ela, o cara está morto, não é verdade? Daniel, obrigado pelo seu carinho E pela sua presença aqui no programa do amigo Miguel O convidado, tá bom querido? Vai com Deus garoto Passa o microfone lá pro Cadu, tá certo? TV Sinec, uma nova onda Uma nova emoção no ar no sabadão O programa amigo Miguel e convidados Que vai ao ar das 16, 17 horas É Show Brasil E lembrando a galera que agora no dia 9 de junho Amigo Miguel Juntamente com o Luizão do Esquina Show Vamos estar fazendo uma super festa Hiper legal pra galera do Riacho Grande Lá na estrada do Rio Acima, tá certo? Com certeza é um super bingo Pra essa galera maravilhosa Simpatia e alegria do Riacho Grande E depois um super churrasco na faixa Pra galera E vocês todos são os nossos convidados Ok, gente boa? Gente amiga Mas o sucesso não para O sucesso continua No programa amigo Miguel e convidados no sabadão É com muito carinho Que eu chamo ele ao palco Ele é cantor Ele é compositor Ele manda bem Ele manda legal Ele vai levantar o alto astral da galera Simpatia e alegria Do Facebook e do Youtube E de toda a rede social Recebam ele Com muito carinho Meus amigos Tele e internauta No palco Cadu ao seu O palco é para o seu garoto Manda bem Manda legal É só sucesso Com o cantor Com o cantor Cadu ao seu Na TV Sinec No programa amigo Miguel E convidados Eu quero te falar A história do meu velho pai O cara que pra mim foi demais Me enche na roupa e rabata Segurou na minha mão Quando eu não sabia andar Meu pai 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 Pra mim Você foi demais Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai Pra mim Você foi demais Você era um vaqueiro Um grande guerreiro Um conquistador, um grande professor Um poeta, sempre presente na hora certa Medos rios, ele dava um jeito Aquele caminho escuro, mostrando o caminho do futuro Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai Pra mim, você foi demais Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai Pra mim, você foi demais Eu acredito, meu pai, você era bonito A última lembrança de você foi no final de tarde O senhor sentado, na cadeira de balança Na costada de sua casa, olhando o movimento da rua Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai Meu pai, meu pai, pra mim, você foi demais Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai Meu pai, meu pai, pra mim, você foi demais Sucesso Brasil com Cadu ao seu cantor e compositor Mandando bem, mandando legal, é show, é sucesso Eu acredito, meu pai, 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 meu pai Você foi demais Meu pai, meu pai Meu pai, meu pai Meu pai, meu pai Pra mim, você foi demais O cara que pra mim foi demais O velho bilibili bilhão O cara que pra mim foi demais O velho bilibili bilhão O cara que pra mim foi demais O velho bilibili bilhão Maravilha, grande Cadu Alceu, boa tarde garoto Liga o microfone Tá tudo certinho? Tudo tranquilo É sempre emoção cantar essa música Sempre lembro dele Cadu, composição sua, não é isso? Essa letra é minha mesmo Especialmente pro papai Não dá pra se fazer tudo Isso é um recado Cadu, você tá todo ajeitado Eu gosto de andar A altura do programa O chapéuzão branco tá todo aflumado O programa é importante Então a gente tem que caprichar no modelito E você demorou pra voltar agora A gente vai voltar mais vezes agora Cadu Caduzinho, deixa aí o seu telefone pra show As suas redes sociais e o seu recadinho Para os amigos e amigas, fica à vontade Então é o telefone 996 375254 Mais uma vez 996 375254 Aí garoto E as redes sociais? Então é Cadu Seu Forró No Youtube, né? É Facebook Cadu Alceu E mandar um abraço aqui Pra minha cidade Corrente do Piauí Corrente do Piauí Tá aí Cadu Alceu Na TV Sinec No programa do amigo Miguel Rádio Cerrado FM Que sempre toca o Cadu E ali eu cresci Estudei no colégio Desde os 8 anos Por ali Comecei Tem uma história ali E sempre a gente está Conversando com essas pessoas Tá certo Acompanhando os movimentos da cidade E eu vou quase todo ano lá Que bacana Quer mandar um recadinho Pra alguém especial Cadu? Fica à vontade Não é só a galera aí A galera Isso Nossos participantes especiais Não é verdade Cadu Obrigado pelo seu carinho Pra sua presença E dizer pra você o seguinte As portas vão estar sempre abertas pra você Tá bom, meu irmão? É só chamar que a gente volta Beleza, puro Vamos cantar nosso sucesso? Manda aí Tá aí Brasil Mandando bem Mandando legal Cantor e compositor Meu amigo Cadu Alceu No programa amigo Miguel E convidado do Sabadão Na TV Sinec O palco é todo seu garoto É só sucesso Cadu Alceu É pra dançar Mas é loucura Loucura demais Mas é loucura Loucura demais Mas é loucura Loucura demais Fazer amor Do jeito que a gente faz Mas é loucura Loucura demais Mas é loucura Loucura demais Mas é loucura Loucura demais Fazer amor Do jeito que a gente faz Quando começo Não quero parar Quando termino Eu já quero começar Mas é loucura Loucura demais Mas é loucura Loucura demais Mas é loucura Loucura demais Fazer amor Do jeito que a gente faz Mas é loucura Loucura demais Mas é loucura Mas é loucura Loucura demais 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 Mas é loucura Mas é loucura Loucura demais Mas é loucura Loucura demais Batua o seu no programa Amigo Mequeno E convida aqui um sabadão, né? Show Brasil! Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Fazer amor do jeito que a gente faz Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Fazer amor do jeito que a gente faz Quando começo, não quero parar Quando termino, eu já quero começar Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Fazer amor do jeito que a gente faz Amor perfeito, amor bandido Eu deito e acordo sonhando com o chão de mim Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Fazer amor do jeito que a gente faz Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Fazer amor do jeito que a gente faz É muita loucura, loucura de amor Quem nunca fez Quem é que não tem o som de mim fazer Todo mundo sai, né? Maravilha, meu amigo Cadu! Que forte abraço pra você, garotinho Vai com Deus, viu? Volte sempre, tá bom? É nóis, é só chamar que a gente vai voltar Beleza, querido? Beleza! Obrigado pelo carinho TV Sinec, programa Amigo Miguel E convidados no sabadão Uma nova onda, uma nova emoção no ar Aquele abraço, garoto Tá aí, gente boa, gente amiga Mas o sucesso não para na TV Sinec Uma nova onda, uma nova emoção no ar Das 16h às 17h Eu tenho convidados super especiais Aqui no programa do Amigo Miguel E convidados Mas tá aí, o sucesso não para O sucesso continua Meus amigos tele e internautas Recebam ele com muito carinho Cantor e compositor No programa Amigo Miguel E convidados a Brilhantando a sua tarde Vem aí, cantor e compositor Meu amigo Gilvaneto No programa Amigo Miguel E convidados na TV Sinec Ele é sucesso, Brasil Olha, meu bem Sei que você pensa em mim na hora de amar Você vai sentir minha falta Vai me procurar Enquanto lembrar dos meus beijos Não vai me esquecer 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 Sei que você pensa em mim na hora de amar Você vai sentir minha falta Você vai sentir minha falta Vai me procurar Enquanto lembrar dos meus beijos Não vai me esquecer Realizei Realizei seus desejos Realizei seus desejos De amor e prazer Olha, meu bem Seja feliz com quem estiver Seja pra ele uma grande mulher Já que eu não pude ter você pra mim Olha, meu bem Seja feliz com quem estiver Seja feliz com quem estiver Seja pra ele uma grande mulher Já que eu não pude ter você pra mim Olha, meu bem Se pensar em mim Não perca a razão Fique de bem com o seu coração Faça amor com ele pensando em mim Tá aí, Brasil Boa tarde, meu querido amigo Boa tarde, amigo Miguel e convidados Cantor e compositor Gilvaneto Que prazer enorme recebê-lo Ter aqui no palco do programa Prazer meu Garoto Prazer todo meu Gilvaneto, o povo quer saber Quantos anos de carreira E as composições são suas? Responde pra galera Sim, essa música é minha Sei E carreira dá mais de quilômetros É Mais de quilômetros É longe É longe pra caramba É longe, né? Então tá bom É quase igual o Dói de Salgueira É, Dói de Salgueira Daqui a pouquinho O Dói de Salgueira Aqui no programa do amigo Miguel e convidados Meu amigo, meu irmão Gilvaneto Fica à vontade pra você Mandar o seu recado Pros seus amigos e amigas Deixar suas redes sociais E o seu telefone pra show Vai lá, garoto Beleza, vamos lá Vamos lá Vou mandar um abraço Aqui pro meu amigo Lá em Mato Grosso do Sul Velho do Gesso Chama na capa E pra Roxinó e Sabiá Que vai estar aqui Em breve Opa Roxinó e Sabiá Aquele abraço Menino, sucesso O velho chama na capa Tá assistindo vocês Aquele velho é gente fina Um abraço pra você, viu, filho Lá no Mato Grosso, né Mato Grosso do Sul Ele manda bem, manda legal, hein E lá no Paraguai Alfredo Duarte Com a turma de Stefani Lá a turma de Stefani Stefani, abraço pra você Obrigado aí pelo carinho E lá pra Serra Talhada Pernambuco, Salgueiro São José do Belmonte Mirandiba E toda a região Tá certo, meu irmão E o telefone pra show O telefone do Gilvaneto É muito fácil É 11 9 8790 6542 Ou vai lá no Youtube Isso Canal Gilvaneto Tem Instagram Tem tudo lá Tem tudo lá Os caras falam estragando É estragado Estragado Gilvaneto, você sabe O que é corrido, né Meu irmão Eu quero agradecer O seu carinho A sua presença Aqui no programa Do Amigo Miguel E convidados E dizer pra você o seguinte As portas do meu programa Vão estar sempre abertas Pra você Volte quantas vezes você quiser Quantas vezes você desejar E traga os seus amigos São muito importantes Vão ser recebidos Com muito carinho Aqui no programa Do Amigo Miguel E convidados Ok, meu irmão Obrigado, Miguel Beleza Vamos cantar mal sucesso Vamos Então tá aí Brasil Mandando bem Mandando legal Ele não é 10 Ele é 1000 Cantor e compositor Meu amigo Gilvaneto O palco é todo seu É só sucesso Brasil Dê lugar a emoção Um abraço Silva Prado Lá em no É tocatismo Eu tô vendo Eu tô vendo ela Fala pra um lugar diferente Um abraço Silva Prado Um abraço Quando vi você indo embora Tive medo Tive medo de ficar na solidão Ao ver você partir Fiquei triste Chorei Deu lugar a emoção Sei que vou sentir a sua falta Quando você estiver longe de mim A distância não me faz se esquecer Porque sei que o nosso amor não teve fim Volta, volta pra mim Não me deixes na solidão Volta, volta pra mim Seja feliz Deu lugar a emoção Alô, vai do jeito Chama na capa Gilvaneto Gilvaneto Um abraço No programa do Amigo Miguel Fiquei Fiquei triste Eu sei que o nosso amor não teve fim Volta, volta pra mim Volta, volta pra mim Seja feliz e dê lugar à emoção Volta, volta pra mim Não me deixes na solidão Volta, volta pra mim Seja feliz e dê lugar à emoção Maravilha, meu amigo Givaneto, aquele forte abraço pra você Vai com Deus, garoto, obrigado pelo carinho Obrigado, TV Sinec no sabadão O programa Amigo Miguel e convidados que vai ao ar Das 16, 17 horas É show Brasil Que maravilha, gente Meus amigos teleinternautas, obrigado a cada um de vocês Por esse carinho gostoso, maravilhoso Obrigado pela paciência Obrigado pela audiência Fantástica, belíssima que vocês me dão Todos os sábados aqui na minha, na sua Na nossa TV Sinec, uma nova onda Uma nova emoção no ar Mas o sucesso não para O sucesso continua Para mandar bem Para mandar legal Para levantar o alto astral da galera Simpatia, alegria do Facebook, do Youtube E de toda a rede social Recebam ela com muito carinho Cantora e compositora No palco Minha amiga, minha irmã Cida Rodrigues O palco é todo seu É só sucesso No programa Amigo Miguel e convidados Cida Rodrigues Eu só quero fazer aquilo com você Ei, escuta aí Eu já falei que é tudo mentira Ele é muito ruim Você não vê que por inveja Ele menti contra mim Baby, me investigue de uma vez por todas Pra você descobrir Eu nunca te traí Quero que você tenha a certeza Que falo com sinceridade Te amo de verdade Não te pediria para apurar Se a minha fidelidade eu não pudesse provar Tenho ficado horas olhando seu retrato E cantando uma música Chamada papel de extrato Vamos pedir a Deus Em nome do Senhor Para que Ele nos una E abençoe o nosso amor Eu Ohê, eu sempre tô Te amando meu bebê Ohê, eu só quero fazer Aquilo com você Eu Ohê, eu sempre tô Te amando meu bebê Ohê, eu só quero fazer Aquilo com você Cida Rodrigues no programa Amigo Miguel E convidados Ela não é dez, ela é mil Ela é show Brasil Não te pediria para apurar Se a minha fidelidade eu não pudesse provar Tenho ficado horas olhando seu retrato E cantando uma música Chamada papel de extrato Vamos pedir a Deus Em nome do Senhor Para que Ele nos una E abençoe o nosso amor Ohê, eu sempre tô Te amando meu bebê Ohê, eu só quero fazer Aquilo com você Ohê, eu sempre tô Te amando meu bebê Ohê, eu só quero fazer Aquilo com você Maravilha Brasil Boa tarde Boa tarde Como vai você minha amiga? Muito bem Tá tudo certinho minha querida? É, depois de um Perdi o meu pai É, lamentável Não é querida? 16 dias hoje Mas a vida continua A vida continua E Deus só tem em bom lugar Não é verdade minha querida? Deus Ele dá condições Cidinha, obrigado Estamos fora de foco aqui Pelo amor de Deus Televisão é tudo de bom Não é gente? É o Caboclo Dá uma olhada lá pro monitor Lá tá saindo fora Oh meu Deus Oh lasqueira Flor de Goiabeira Acaba não mundão Deixa cair Minha amiga Cida Obrigado pro seu carinho Pra sua presença Aqui no programa do amigo Miguel e o convidado No sabadão Eu quero deixá-la à vontade Pra você mandar o seu toque Seu recadinho Pra seus amigos e amigas Sim Deixar as redes sociais E o telefone pra show Fica à vontade Vai Vou deixar Então Contatos para show DDD11 985868263 Falar com a Cida Rodrigues mesmo Fala direto contigo É, fala direto comigo Dessa vez Bacana Tá aí contratante Direto com ela Viu Direto com ela Certo Porque tem um outro número também Mas eu não trouxe Mas fica pra próxima Tá certo E eu quero deixar o meu abraço A todos que estão acompanhando aí O programa Live Do programa Do Miguel E convidados A todos que estão aqui Né Nossos amigos Cantores Você viu Nossos participantes Tudo chique Tudo chique Tudo elegante Rapaz E também E as redes sociais As redes sociais É só procurar lá Cida Rodrigues Que me encontra Tá bom No Facebook Tá bom O seu carinho Pra sua participação Quero dizer pra você o seguinte As portas do programa Vão estar sempre abertas pra você Volte quantas vezes você quiser Quantas vezes você desejar Tá bom minha querida? Opa Vou estar sempre aqui Com certeza Obrigado Vamos cantar um sucesso Mais uma Tá aí Brasil Mandando bem Mandando legal Ela não é dez Ela é mil Ela é show Brasil O palco é todo seu Cida Rodrigues Cantora e compositora É sucesso Cida Rodrigues Para os corações apaixonados Não adianta me pedir pra me voltar A sua cama eu não vou mais esquentar Por mim você vai ficar no frio Não adianta vir dizer que não me esquece Quando você me trocou por uma piriguete O meu coração em pedaços você partiu Agora porque ela te deixou Vem corrido atrás do meu amor Dizendo que ainda me ama Deixa de ser falso e mentiroso A fila andou e eu já estou com outro E esse outro esquenta bem a minha cama Cida Rodrigues É sucesso Brasil Ela manda bem Ela manda legal Ela levanta o alto astral da galera do Facebook, do Youtube E de toda a rede social Não adianta me pedir pra me voltar A sua cama eu não vou mais esquentar Por mim você vai ficar no frio Não adianta vir dizer que não me esquece Quando você me trocou por uma piriguete Meu coração em pedaços você partiu Agora porque ela te deixou Vem correndo atrás do meu amor Dizendo que ainda me ama Deixa de ser falso e mentiroso A fila andou e eu já estou com outro E esse outro esquenta bem a minha cama E esse outro esquenta bem a minha cama Agora porque ela te deixou Vem correndo atrás do meu amor Dizendo que ainda me ama Deixa de ser falso e mentiroso A fila andou e eu já estou com outro E esse outro esquenta bem a minha cama Sucesso Brasil com a cantora e compositora Cida Rodrigues Obrigado minha irmãzinha Cida Vai com Deus minha querida Obrigado Vai com Deus, sucesso Tá aí Brasil TV Sinec Uma nova onda, uma nova emoção no ar Eu vou chamar aqui no palco o meu amigo Léo da Mata Por gentileza aqui garoto Aqui rapidinho, rapidinho O que é que está corrido Boa tarde meu querido Como vai você meu querido? Eu vou bem graças a Deus e você Miguel Prazer enorme tê-lo receber aqui no programa Sua visita O prazer é todo meu rapaz Brevemente estou de volta se Deus quiser Tá certo É 970-313-446 Léozinho, obrigado Aquele abraço garoto Esse é o programa do amigo Miguel Convidados do Sabadão Ao vivo e a cores para todo o Brasil E todo o resto do universo Através da nossa rede Sinec Eu quero agradecer o carinho imenso De todas as nossas repetidoras Que nesse momento estão retransmitindo O programa do amigo Miguel E convidados O meu abraço O meu carinho a cada um de vocês Não só o meu programa Mas os demais programas Aqui na nossa TV Sinec Então o nosso muito obrigado O nosso carinho a cada um de vocês São várias e várias repetidoras Por esse Brasil afora Então tá aí o nosso muito obrigado Estamos sempre juntos Mas o sucesso não para O sucesso continua Pra mandar bem Pra mandar legal Ele é cantor Ele é compositor No palco Meu amigo Manuel Santos É só sucesso Brasil Tô desmantelado Tô igual burra de rio Para tudo que não presta Eu não trabalho O sol vadio Tô bebendo Tô vagando Sempre com o bolso vazio Não me fala em trabalhar Que me dá até arrepio De manhã logo cedinho Alguém me paga um café Café completo Você sabe como é Depois eu paro Na esquina pra serrar Um cigarrinho Porque eu gosto de fumar Fico esperando Quando o meio dia chegar O meu almoço Um amigo vai pagar Quando chega tarde O lanchinho eu vou tomar Uma sonega Para poder relaxar Quando chega a noite Paro na frente do bar Logo aparece alguém Que paga o meu jantar Agora meu amigo Eu pergunto pra você Se eu tô comendo Eu tô bebendo Eu tô me divertindo Eu vou trabalhar pra quê? Agora meu amigo Eu pergunto pra você Se eu tô comendo Eu tô bebendo Eu tô me divertindo Eu vou trabalhar pra quê? Tô desmatelado Eu sou igual Porra de rio Para tudo que não presta Eu não trabalho Eu só vadio Tô bebendo Tô vagando Sempre com o bolso vazio Não me fala Eu só vadio Eu sou vadio Tô bebendo Tô vagando Sempre com o bolso vazio Não me fala em trabalhar Que me dá até arrepio Agora meu amigo Eu pergunto pra você Se eu tô comendo Eu tô bebendo Eu tô me divertindo Eu vou trabalhar pra quê? Agora meu amigo Eu pergunto pra você Se eu tô comendo Eu tô bebendo Eu tô bebendo Eu tô me divertindo Eu vou trabalhar Eu tô bebendo Meu amigo Manoel Santos Manoel Quer dizer que tá comendo Tá bebendo Vai trabalhar pra quê? Pra quê? Pra trabalhar, né? Rapaz, onde você tirou essa ideia? Tem uns amigos pra pagar É? Composição sua? É composição minha também Que bom, meu querido Manoel Primeira vez que eu apresento essa música É? Que legal Sucesso Uma música bonita Bem feita Bem colocada Muito legal Manoel Obrigado pelo seu carinho A sua presença mais uma vez Aqui no programa do Amigo Miguel Eu te agradeço Tá certo, garoto? Fique à vontade Deixar suas redes sociais Seu telefone pra show E o seu recadinho pros amigos Vai, manda lá O telefone é o mesmo, né? É, manda 4556 É o mesmo, mas não é do Sebastião Sebastião tá triste hoje Não, mas pode ligar pro Sebastião também Escuta aqui Sebastião tá triste, filho Não, mas ele vai vir cantar aqui Ele falou que tá com gripe É? É Mas gripe não atrapalha, não Vai, eu cortei você o telefone Então, é 4556-3996 Mas pode ligar no Sebastião também Não tem problema E do Sebastião você lembra hoje? Lembro Então vai 98015-3382 Ah, isso Gravei Tá gravado E um recadinho pra alguém especial? Vai derrubar a câmera aí É, recadinho pra alguém especial? É, mandar um abraço pra todos que estão assistindo a TV Cinec Aham Sei Pô gente, o meu programa Eu me divirto Porque o meu programa tem tudo um pouco, né? Tem música, tem entrevista e tem humor Que bacana, né? Vocês não imaginam o que acontece por trás das câmeras Oh, lasqueira, flor de garrapeira Acaba não, mundão Mas é assim Ô, Manuel, já mandou um recadinho pros amigos? Já, vou mandar um alô pra todo mundo Tá assistindo a TV Cinec, né? E as redes sociais? As redes sociais Eu tenho um canal no YouTube, né? Certo Manuel Santos Pode procurar que acha todas as minhas músicas Tá bom, meu irmão Manuel Mais uma vez, quero agradecer o seu carinho A sua presença aqui no programa do Abril com o Miguel Convidado Você dá um brilho gostoso Um brilho maravilhoso no meu programa E as portas vão estar sempre abertas A gente vem sim Tá bom, meu irmão? Vamos cantar o nosso sucesso? Vamos, vamos Tá aí, Brasil, mandando bem, mandando legal Ele não é 10, ele é 1000 Ele é show Brasil com vocês Cantor e compositor Manuel Santos O palco é todo seu Vai, garoto, é só sucesso Vamos, vamos nós TV Cinec No sabadão, programa Amigo Miguel e Convidado das 16, 17 horas É show Brasil recebendo o cantor e o compositor Manuel Santos Me beija amor, me beija amor Tô com saudade de você Teu beijo amor, é que me faz enlouquecer Me beija amor, me beija amor Tô com saudade de você Teu beijo amor, é que me faz enlouquecer Eu beijo amor, é que me faz enlouquecer Tô com saudade de você Eu beijo amor, é que me beija amor, me beija amor Me beija amor, me beija amor Tô com saudade de você Eu beijo amor, é que me faz enlouquecer Me beijo amor, é que me faz enlouquecer Me beija amor, tô com saudade de você Teu beijo amor, é que me faz enlouquecer Me beija amor, me beija amor Tô com saudade de você Teu beijo amor, é que me faz enlouquecer Anoel Santos Brasil é sucesso Na solidão não fico mais Estou pertinho de você Você que é minha paixão E é a razão que eu tenho pra viver Me beija amor, me beija amor Tô com saudade de você Teu beijo amor, é que me faz enlouquecer Me beija amor, me beija amor Tô com saudade de você Eu beijo amor, é que me faz enlouquecer Maravilha! Maravilha! Obrigado meu amigo Manuel Vai com Deus garoto! Aquele forte abraço pra você Obrigado! Deus quiser! TV Sinec no Sabadão Programa Amigo Miguel E convidados! TV Sinec uma nova onda Uma nova emoção no ar Eu quero agradecer mais uma vez Ao carinho dos meus amigos tele e internautas Agradecendo pela paciência Agradecendo pela audiência Fantástica, belíssima Que vocês me dão Todos os sábados aqui no programa Tá certo? Meus amigos tele e internautas Galera do Facebook Do Youtube E de toda a rede social Pela primeira vez No programa do Amigo Miguel Amigo Miguel E convidados na TV Sinec Eu quero que vocês recebam ele Com muito carinho Ele é cantor Ele é compositor Ele vai mandar bem Ele vai mandar legal Ele vai levantar o alto astral da galera Que está curtindo o programa Amigo Miguel E convidados Com vocês Doge de Salgueiro O palco é todo seu garoto É só sucesso Doge de Salgueiro No programa Amigo Miguel E convidados É show Brasil Não é assim que a gente faz Quando se desfaz Um grande amor Não pense que chorar Ajeito pra arrancar No peito essa dor Não pense que chorar Ajeito pra arrancar No peito essa dor Sofro por alguém Que não é meu Mas que já me pertenceu E fui feliz ao seu lado Sofro por alguém Que não é meu E fom Que não é meu E fui feliz ao seu lado Sofro mas não choro Por amor É demais pra mim esse amor Te amo, mas sofro calado Ele é doge de Salgueiro, Brasil Quando vem, mandando legal Marlene Lima Sucesso Não é assim que a gente faz Quando se desfaz um grande amor Não pense que chorar dá jeito pra arrancar Do peito essa dor Não pense que chorar dá jeito pra arrancar Do peito essa dor Sofro por alguém que não é meu Mas que já me pertenceu E fui feliz ao seu lado Sofro, mas não choro por amor É demais pra mim essa dor Te amo, mas sofro calado Sofro por alguém que não é meu Mas que já me pertenceu E fui feliz ao seu lado Sofro, mas não choro por amor É demais pra mim essa dor Te amo, mas sofro calado É, paixão Obrigado amigo Miguel Juveneto, muito obrigado Minha cidade, Salgueiro Fico muito agradecido por estar hoje Participando desse palco tão maravilhoso Junto com vocês Maravilha, boa tarde Boa tarde meu amigo Doge de Salgueiro Que prazer enorme recebê-lo E tê-lo aqui no programa do amigo Miguel E convidados Eu quero deixar você à vontade Pra você mandar o seu toque, o seu regadinho Para os seus amigos e amigas Deixar suas redes sociais O seu telefone pra show E contar um pouquinho dessa carreira brilhante Fica à vontade meu irmão Essa câmera aqui é toda sua Vai garoto Obrigado amigo Miguel Por estar aqui no seu programa Um prazer Obrigado a Juveneto também E agradecer esse público maravilhoso Agradecer a minha cidade de Salgueiro Salgueiro Que nos dá total apoio Ao Velho do Gesso Zé Oniz Lá em Deldapos Mato Grosso do Sul Muita gente amiga né Juveneto Que tem Hoje eu estou muito feliz de estar aqui Que bacana meu irmão E o povo quer saber Quantos anos de carreira? Uns 20 anos Olha que bom Já uns 20 anos de história Lá na nossa cidade E graças a Deus A gente faz muitos shows Lá na região E estamos tentando agora A região sul Com sua ajuda Com a ajuda de Juveneto E dos amigos também E você tem várias composições suas? Já Eu tenho uma Na verdade a gente tem uma história Amigo Miguel Tem uma história já de 20 anos Já fiz canções Já me apaixonei Já sofri É É um sofrimento Sofreu calado? Calado Sofri calado Ô Dorge Mas que legal meu irmão E o telefone pra show meu irmão? Bom O telefone Como a gente está bem recente aqui em São Paulo Sim Eu vi uma colinha aqui Não Sem problema 98 É 98790 6542 Que é o Do nosso amigo Juveneto Tá certo E lá no Pernambuco é 87 9995 8888 Tá bom Ô Dorge Você quer mandar algum recadinho especial pra alguém? Fica à vontade meu irmão Bom Primeiro Eu recebi o convite de Juveneto Pra ele é o Meus parabéns Juveneto Grande Juveneto Um abraço querido Tá me dando total apoio aqui E o amigo aqui em São Paulo E eu fico muito agradecido Rony Santos Marlene Lima também Rony Santos Qual o nome da menina? Marlene Lima Marlene Marlene Obrigado pelo seu carinho Pela sua presença Rony Santos Obrigado pelo carinho Obrigado pela presença Aqui no programa do amigo Miguel e convidados Ok garoto Dorge Fica à vontade E mandar um abraço Amigo meu Lá pra minha cidade Salgueiro Todo mundo está fechado lá Obrigado meu Salgueiro Tamo juntos Que bom Ô Dorge Eu quero fazer o seguinte Eu quero te agradecer a sua presença Aqui no meu programa E dizer pra você o seguinte As portas do programa Amigo Miguel e convidados Vão estar sempre abertas pra você Volte quantas vezes você desejar Quantas vezes você quiser E traga também Os seus amigos Que realmente gostam de fazer O que você faz Porque cantar Porque cantar Televisão E fazer rádio Programa de rádio É pra quem gosta Não é verdade? Então será um prazer Tê-los E recebê-los aqui no programa Tá bom meu querido? Obrigado amigo Miguel Fica com a presença Vamos cantar nosso sucesso? Mais uma Então tá aí Brasil Mandando bem Mandando legal Ele não é 10 Ele é 1000 Ele é show Brasil Doge de Salgueiro O palco é todo Obrigado gente É só sucesso No programa Amigo Miguel e convidados Vai atrás de novo amor Oh coração chonado É show com Doge de Salgueiro Só sucesso Um grande abraço Doge Sofrência O sofrimento é uma dor Que a gente tem Morro por ela E esse amor pra mim não Ela bandida Eu não consigo acreditar Nessa paixão Eu não dou nem vou levar Sonho com ela Parece um desengano Tudo que eu faço Ela entra nos meus planos Oh meu amigo Já não sei o que fazer Não sei porquê Mas acho que vou morrer Mulher bandida Vê se me esquece Vai atrás de novo amor A dor mais forte É o desprezo Que eu te dou Teu coração É uma pura traição Sua ternura Sua ternura O seu amor Pra mim morrer Eu não quero mais Tô indo embora Aquela deusa Que é a lideão Vê se me esquece Porque eu já te esqueci Oh paixão Sucesso Brasil Com o cantor e compositor Doge de Salveiro Show de mais gente Mandando bem Mandando legal No programa Amigo Miguel E convidados É show Brasil Sonho com ela Para ser um desengano Tudo que eu faço Ela entra nos meus planos Oh meu amigo Já não sei o que fazer Não sei porquê Mas acho que vou morrer Mulher bandida Vê se me esquece Vê se me esquece Vai atrás de novo amor A dor mais forte É o desprezo Que eu te dou Teu coração É uma pura traição Sua ternura O seu amor Pra mim morrer Eu não quero mais Tô indo embora Aquela deusa Que ele te ama Vê se me esquece Porque eu já te esqueci Mulher bandida Vê se me esquece Vai atrás de novo amor A dor mais forte É o desprezo Que eu te dou Teu coração É uma pura traição Sua ternura Sua ternura O seu amor Pra mim morrer Eu não quero mais Tô indo embora Aquela deusa Que ele te ama Vê se me esquece Porque eu já te esqueci Amor bandida Bola Abraço do Dor Serra Talhada Beleza meu amigo Doge Aquele abraço Vai com Deus E volte sempre Garoto Obrigado Miguel Obrigado a todos Que estão aqui no palco Obrigado Obrigado Brasil Obrigado São Paulo Valeu garoto TV Sinec No sabadão Programa amigo Amigo Miguel E convidados Mas tá aí Brasil O sucesso não para O sucesso continua Na TV Sinec Pra mandar bem Pra mandar legal Pra levantar o alto astral Da galera Simpatia Alegria Do Facebook Do Youtube E de toda a rede social Eu chamo ao palco Ele vem direto da Bahia Ele é cantor Ele é compositor Vem aí Meu amigo Meu parceiro Igor Show No programa Amigo Miguel E convidados É só sucesso Brasil Igor Show Minha mãe faz Eu viajar Cheguei na estrada Eu mandava Só mensagem Eu estou indo Pra São Paulo Pra poder Eu trabalhar Guarda Bahia Eu tinha Só 15 anos Minha mãe Minha mãe passava O pano Pra poder Eu viajar Cheguei na estrada Eu mandava Só mensagem Eu estou indo Pra São Paulo Pra poder Eu trabalhar Quando eu cheguei Minha mãe Quis saber Como é Que eu vou fazer Pra no mundo Eu ficar Não acredito Não acredito Que a família Toda chora Mas até chegou a hora Pra no norte Ele voltar Ela é uma irmã Perguntar por mim Ela chora Ela peça Todo dia Peça pra Virgem Maria Ela sempre Reza por mim Aí Aí garoto Boa tarde Boa tarde Miguel Tá tudo certinho Tudo certinho Tá tudo enroladinho Bonitinho Tudo enrolado Igual um palito É Música nova Música nova Galera Que bom Vai levar Meu brinco Música nova Vocês que estão aqui De frente Aliás eu estou de frente E você Você está de frente Pra mim Essa música é do meu trabalho Graças a Deus Logo logo vai estar aí Com o maior orgulho De estar no meu CD Beleza Graças a Deus Estou muito feliz da vida Obrigado papai do céu E tem mais Graças a Deus Tem mais Essa aqui é só uma Só uma divulgação Porque o nosso tempo Está corrido Como vocês sabem Mas tem mais música própria Aí da minha autoria Graças a Deus Está indo bem Com toda a agulha Eu conto com a colaboração De todos os ouvintes Que já ouvia E o povo quer saber Meus amigos teleinternados E fala viu gente E o caboclo fala com força Fala pra fora É baiano né Mas é assim Ô Igor Quer dizer que em breve O CD é novo Né filho Em breve o CD é novo Com 12 faixas Está demorando esse negócio Mas está vindo Agita lá Tá bom filho Está vindo Obrigado pelo seu carinho Para a sua presença Deixa aí as suas redes sociais Seu telefone para show E um recadinho para os amigos E vamos que vamos O programa está chegando Beleza Gente minha rede social É Lenildo Oliveira Telefone para o WhatsApp É 96948 9159 Um abraço Um abraço para a galera Do Varginha Um abraço para a galera Do Cajueiro Estevam Lima Baiano dos Teclados Josué Galera da empresa DP Barros Alô Pablo Meu pratrão Alô galera de todos De todo o Brasil Que curte o meu trabalho Muito obrigado E o pessoal da firma Opa o pessoal da firma Nosso engenheiro William Galera em geral aí De A a Z De 0 a 100 Sem exceção Sem ficar ninguém de fora Forte abraço Eu agradeço A todos vocês Um beijo No coração De todos vocês Telefone para show Opa De novo Vamos lá 9 0 Não Desculpa É 011 6948 9159 Está treinando todo dia Está treinando Todo dia Está soltando a voz Ô Igor Vamos fazer Obrigado Viu querido Obrigado Vamos fazer o seguinte Você passa o microfone Para o Sebastião Vamos E fica aqui no palco Tá bom Meu amigo Sebastião Puxa de lhesa Entra em cena garoto Entra aqui Colocando o óculos Vem cá Vamos Vamos Está chegando aos finais Está chegando aos finais Meu amigo Sebastião Boa tarde Obrigado Boa tarde Ô filho Mas vem cá Você está com dor no corpo Rapaz Eu amanheci um pouco Doentinho Está meio ruimzinho É estou meio ruimzinho hoje Mas está tomando remédio ou não Estou Hoje eu amanheci com febre Dor de cabeça É Vocês não ligam que eu estou um pouco Meio calado Meio triste Você sabe que eu sou Eu falo até pela venta Ô gente Está vendo Pegando a carona que você está falando Você está vendo o que é a responsabilidade Vocês ouviram o que ele falou Eu estou com um pouco de febre Eu estou com um pouco de dor de cabeça Mas gente Olha a responsabilidade do artista Isso eu chamo de responsabilidade Está aqui Está aqui no programa Está fazendo um programa juntamente com o amigo Miguel É desse jeito Que tem uns caboclo por aí Que eu vou falar um negócio para você Você está ligado Como é que funciona comigo Caboclo marcou comigo E foi De onde sou Você está ligado Se caboclo aí Tem que baixar eles no terreiro Não é verdade? É Sebastião Deixa aí as suas redes sociais E o telefone para show Vai filho Olha quem queira Quem estiver interessado em gravar a música de Sebastião Ferreira Entra em contato com ele mesmo Isso Telefone 980-153382 Repito 980-153382 E se você quiser fazer um clipe legal Super profissional Isso Também fala comigo Que a gente também trabalha com produção de clipes Precinho Precinho desse tamanho assim Sério, gente Pequenininho A partir de 150 reais E um clipe profissional Atenção vocês cantores Aqui o pessoal da plateia também Está certinho? Quer gravar um clipe? Com Sebastião Ferreira Preço acessível Entendeu? Você paga lá uma mixaria E um profissionalismo total Então o pessoal que grava uns clipes por aí Mas paga uma nota preta Não é filho? Paga uma nota preta Misericói E sai um negócio meio esquisito Não sai não? E sai um negócio meio esquisito Sebastião Obrigado pelo carinho Fica aqui no palco Eu que agradeço Eu que agradeço Eu como sempre vou encerrar falando E você vai encerrar cantando Eu quero convidar todos os meus convidados Por gentileza Todos vocês que ajudaram a fazer o programa Aqui no palco Para a gente encerrar bonito Encerrar legal No alto astral Agradeço mesmo de coração O carinho de cada um de vocês Porque eu aqui sem vocês Eu não sou nada E quero agradecer também O seu carinho Meu amigo teleinternauta Agradecendo pela sua paciência Agradecendo pela sua audiência Meus amigos e minhas amigas Eu começo assim E termino assim Sempre agradecendo a Deus Em primeiríssimo lugar Obrigado Senhor Jesus Pelo hoje, o amanhã E todo ou sempre meu Pai Lembrando Amigo de verdade Não se despede E sim Marca-se um novo encontro Obrigado Janaína Obrigado Andréa Obrigado Rodolfo Obrigado todos os meus amigos Comunicadores aqui da TV Sinec E até sabadão Se Deus quiser E ele há de querer Com mais um programa Amigo Miguel E convidados na TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção no ar Até sabadão Se Deus quiser Encerrando o programa Sebastião Ferreira Ele não é dez Ele é mil Ele é show Brasil Vai Sebastião É só sucesso Brasil Brasil Olha eu aqui Dá um close em mim Sou bonito e sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá um close em mim Sou bonito e sou gostoso Eu já nasci assim Toma esse corpinho Lindo e sensual Menina se eu te pego Vai ser muito legal Quando eu entro no palco Eu volto pra quebrar Eu mexo, eu remexo Pra lá e pra cá A galera feminina Não para de olhar Eu passo o chão primeiro Faço a mulher que virar Olha eu aqui Dá um close em mim Sou bonito e sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá um close em mim Sou bonito e sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá um close em mim Sou bonito e sou gostoso Eu já nasci assim Ele é sucesso Brasil Cantor e compositor Meu amigo Sebastião Mandando bem Mandando legal No programa Amigo Miguel E convidados É show, é sucesso Sou bonito e sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá um close em mim Sou bonito e sou gostoso Eu já nasci assim Com esse corpinho Bonito e sensual Menina se eu te pego Vai ser muito legal Quando eu entro no palco Eu volto pra quebrar Eu mexo, eu remexo Para aí pra cá A galera feminina Não para de olhar Eu faço o chão primeiro Faço a mulher que virar Olha eu aqui Dá um close em mim Sou bonito e sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá um close em mim Sou bonito e sou gostoso Eu já nasci assim Com esse corpinho Bonito e sensual Menina se eu te pego Vai ser muito legal Quando eu entro no palco Eu volto pra quebrar Eu mexo, eu remexo Para lá e pra cá E a galera que me liga Não para de olhar Eu faço o chão primeiro Faço a mulher que virar Olha eu aqui Dá um close em mim Sou bonito e sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá um close em mim Sou bonito e sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá um close em mim Sou bonito e sou gostoso Eu já nasci assim Obrigado Brasil Até sabedão Obrigado Tchau Bom pra um close em mim